Música Boas pessoal aqui é o Lobos e estamos aqui para gravar o terceiro episódio de Minecraft Esta grande série que não estou a fazer aqui com vocês O que é que eu vos posso dizer mais? Olha, não dá para fazer aqui com a cena Ok, normalmente esta série, o que eu estou mais a pensar a fazer em esta série é tentar construir algumas coisas Tentar construir um, não sei bem um pastel, mas uma base para nós sobrevivermos Tipo coisas automáticas, não percebeu pessoal? Pronto, é isso Deixe-me ver como é que é este Pronto, vamos ver Deixe-me ver como é que está aqui ali Pronto, neste episódio vamos procurar qualquer coisa para... qualquer coisa não, não é qualquer coisa Vamos procurar um ferro Tentar subir mais um bocado o nível das ferramentas e assim Ok, bora lá Música 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 E até ter feito umas tochas Ainda vou até que eu lá a casa a buscar umas tochas Vou aqui a casa a buscar umas tochas A gente conseguia iluminar aqui. Ok, deixa eu ver. Eu já preciso de... Preciso de colocar aqui. Preciso aqui de... Coisa de carvão. Quando é para dizer esta coisa está bonita. Pronto, 20 tochas. Aqui e aqui. Ok, 20 tochas. Vamos aumentar aqui um bocadinho o som do jogo. 50. Vou conseguir ouvir. Vou conseguir ouvir o press. Temos aqui... Ok, vamos lá. Do tipo aqui. Sim. Iluminar. Aqui já temos terra. Terra, oreia, terra. Acho que é terra. Então... Contha esta兩ta... Estimado por concertos. Estimando a poucaria... Um, vamos lá... Deixa eu ver, não tenho aqui um motor, já dá até o minerarista, aqui dá, ok. E se calhar por aqui, estou a pensar em fazer alguma coisa diferente, vamos, mas por isso também tem madeira, vou buscar madeira, é só tirar isto daqui. Portanto, como é que ele não tem a ver, vou fazer para baixo, vou fazer para baixo, vou fazer para baixo, vou colocar um elemento deste lado. Terbal, ali. Ok, ferro, aqui está. Ferro. Já temos ferro pessoal. Ferro é bom. Parabéns, três vezes dá assim uns breakzitos. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que é que eu vou passar? A mosca do cara, se é uma, também não vai. Uma coisa que eu vou vos ensinar pessoal, eu não costumo muito fazer isto, mas já me ensinaram o resultado. Que é, vocês ao minerarem tipo de carvão, não minerem só de carvão e depois vão-se embora não minerem mais nada a seguir. Como é que eu vou dizer isto? Deixa eu ver, aqui. Pronto. Ok, minerámos o carvão aqui, não foi? Agora, encontramos ferro, pronto. Ferro. Minerar o ferro. Minerem mais, tipo, à volta do ferro, estás a ver? Não sei se a gente tem que ir para a câmera alguma coisa, eu queria uma ravina mesmo. Pessoal, eu estou a gravar os episódios e não vou fazer cortes mesmo. Um minuto. Ficou gravado, é o que vai aparecer no vídeo. Já está muito fofo. Vamos achar aqui, esse um aqui. Vou até iluminar um pouco. Vou até iluminar um pouco. Pronto. Pronto. Vamos só, lá, à nossa casa para ir buscar paus. Que é para fazermos a chegada. É, não é? É, 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 é. É, é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. O que é que está? Deixa eu abrir aqui Já que tenho aqui isto Vai ser começando A coisa a fazer Precisa de madeira Deixa eu pôr aqui madeira Já tenho que limar Deixa eu tirar aqui este hotel Aqui Aqui veis tanto Marrera A gente vai matar ali Sempre É para matar ali Nunca precisa Nunca manda nenhuma Eu estou bem É para matar Pani Filho de um cabrão Aí vou morrer Vamos ver aqui Vou colocar aqui isto Aqui Não Aqui 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 Ok O que fazemos aqui O que fazemos aqui Aqui Pronto Vou fazer aqui escadas Três Três Seis Três Até gastar isto Até chegar Ao dez Pronto Nove Ok Já temos dez Três Estão mais Trinta Seis Deve chegar Ok Pessoal Agora neste momento é que precisa abrir uma cama Para ir a dormir Temos que encontrar um lado Vai estar na dada de tarde Eu volto Ok pessoal Então vamos fazer assim Quando Quando ficar de dia eu volto Agora pessoal está de dia Eu voltei agora aqui para casa para vir ver uma coisa E vou vos mostrar o que estive a fazer enquanto 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 Estava de noite Vim aqui A gruta Estive a fazer algumas coisas Já gastei A esquerda Fiz as escadas E Vim aqui Depois Meter as escadas Vocês podem ver Vocês podem ver Estão aí as escadas Pronto Ok Agora precisava de Precisava de aqui Vamos ver O que é que podemos fazer com o ferro Vamos ver o que é que podemos fazer com o ferro Vamos ver o que é que podemos fazer com o ferro Ok Vamos começar podemos fazer aqui Um escudo Pronto Vamos fazer aqui um escudo Deixa eu ver aqui Ok Temos aqui o nosso escudo Tirar aqui Assim Tirar isto Tirar 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 isto Pronto Depois fazemos aqui Um Coise Fizemos mesmo assim Ok Vou fazer aqui um f-tash Já temos aqui Já temos aqui também Para o vídeo Já temos aqui também para o vídeo Tem de ver Que é que podemos fazer com isto Já temos aqui um escudo Se desculpa Pessoal, eu tenho uma pergunta para vos colocar, que é, eu estou a pensar em usar o, lembro-me qualquer coisa, aquele código que é para, não perdemos nada, não perdemos nada do inventário, e ficava, ficava mais fixe, vendo assim não perdíamos mesmo nada, e eu quero saber se vocês concordam ou não. Vou só procurar aqui, ovelhas, vacas ou que não faltam, maneira de falar. Deixa eu ver aqui de outro lado, vacas, 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 posso? Deixa eu ver aqui, procurando, que é bem? Vamos ficar ali, vindo ali, só deve ser isso, vindo aqui, metá montanha, isto que o mapa era muito mais fixe, eu vou tentar trazer o mapa também para o próximo episódio, para a gente não separar. Não só o mapa, não é não. Já está crescido. Ok pessoal, vamos terminar o vídeo por aqui, vamos terminar o vídeo por aqui. Não se esqueçam, like, favorito e não se esqueçam de compartilhar para toda a gente ver e seguir esta série. E quem ainda não está subscrito no canal, subscreva-se, por isso que eu estou, para trazer a música para vocês e para vocês verem e gostarem. Quem não gostou, não gostou, pronto, tanto faz. Por isso pessoal, fui.